Se a dona se banhou Eu nunca avali Por Deus, nosso Senhor Eu não amei, Senhor Estava lá na rosa Só de olhar ninguém Não tenho mais cobrir Nem enxergo bem Pra quem me pôr no tronco Pra quem me ama deixar Eu juro, mas me sei E nunca vi, Senhor Por que me faz tão mal Com olhos tão azuis Me beijo com o sinal da Santa Eu só cheguei na surda Onde a palma sabia Olhava por ela Eu não amei, Senhor Se a dona se desfiu Eu já não avalei Estava lá morrendo Estava pra cheir Pra que ganhar meu corpo Não amei, Senhor Pra quem que faz Me ser Meus olhos Vai furar Eu choro em Yoruba Mas oro pra Jesus Pra quem que faço um ser Me tirar Amém E assim vai se encerrar O conto de um cantor Com o ar do meu lourinho E ar de senha Cantor atormentado Eu perguntei o salário Do nome e do relógio E de um feroz Senhor de engenho E das bandinhas De um escravo Que lhe engenho Enfri de sozinha Enfri de sozinha OTA Eu escolhi Obrigada.